Agora é hora de tirar dúvida. Antes eu quero explicar que a pergunta foi respondida pelos técnicos da revista Uberro. Todas as informações que vamos repassar estão respaldadas. É o seguinte, o senhor José Maria do interior de Goiás perguntou, como treinar a mão de obra para a criação de ovinhos? Os técnicos responderam, o treinamento pode ser em forma de estágio em fazendas produtoras, onde o seu funcionário viverá na prática o dia a dia de uma fazenda e o manejo do rebanho. Isso é muito importante, pois a vivência diante de muitas situações como alimentação, cura de doenças comuns, anotações importantes e outras coisas moldarão o seu funcionário para já começar corretamente. Há ainda os cursos via Senar, Sebrae e técnicos que ministram cursos para tratadores. Nesse caso, esses cursos funcionam como aulas teóricas com vídeos, slides e ensinamentos de muita importância. Alguns cursos são ministrados em fazendas, juntamente com teoria e prática. Há também os dias de campo em que as pessoas podem conversar, discutir, trocar ideias e conhecimentos, facilitando o crescimento profissional e a segurança do profissional. E lembre-se, o Brasil está apenas começando a fazer doutores em caprinos e ovinos na vida prática, pois o rebanho brasileiro está crescendo explosivamente. Para acompanhar a modernidade, é preciso ter conhecimento.